Neste vídeo, iremos ver os maiores e mais engraçados rages da Twitch Portugal. Se também fazes live, mete o teu nome aqui nos comentários que futuramente poderás aparecer. Espero que gostes do vídeo, se puderes deixa o like e subscreve-te para chegarmos aos 20k. Não sou eu, mano. Vocês acham que sou... Oh, mano, eu não rodei peste nada, caralho! É para ali, é para ali. Ainda se falhar esta merda, partes ao computador. Opa, foda-se. É com o capinha que eu vou te matar à minha frente. Exatamente, e tem que ser o capinha, mano. Mas pera lá, pera lá. Olha, 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 caralho! Foda-se, calem-se! Foda-se, puta que pariu! Cala a boca! Pá, estás sempre aos gritos, mano! Para de gritar, meu! Caralho! Pá, é que não consigo ouvir ninguém! Estás sempre aos gritos, caralho! Foi assim que mete-me um nojo do caralho, mano. Cada vez que vais jogar, ficas a gritar por cima de toda a gente. Caralho! FOGO! Olha, puxou aqui! Puxou? Tá verde! Caga, se perdermos esta ronda, rapaziada, estou já a avisar! 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 Eu não sou Roblox! Eu não sou Roblox, sabes? Você tem que descobrir o que faz! Tens aí Paitos! Dois é o que falaram! Mas rires-te não te rires, seu bote de merda! Mete isto na cabeça! Um bote de merda! Caralho! Matei-me! Mas não, mano! Ora! Tenho um monitor! Parem o jogo, peçam pausa! Eu vi o anti-puxo! Lá sai eu, né? Tem eu, levei! Estraga o caralho! Fechou-te, caralho! Puta a bola, caralho! Foda-se, meu! Deixa eu dar! Sabes como é que é agora? O meu não funciona, nem o caralho, sabe? Está ali, e depois já está bem com os meus... Espartiu! Isto agora é assim! É assim! Está feito! E vai tudo do caralho! Não está feito! É! Deixem 60 paus por isto e não vale nada, mano! Não vale nada, velho! Não! 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 Foda-se, mano! É! É! É isso que eles apanham com tudo! E nunca se... É para foda-se! A M A M O FIFA Caralho Pá A Puta que pariu Oh esquece ainda jogo mais esta merda Joana anda Não não estou Não estou cá Olha Olha Olha, não consegui abrir, não consegui abrir. Jauna, be desculpa. Desculpa, por favor. Deve me desculpa. Por favor. Mano ainda vou morrer, agora. Foda-se. Mano, eu tenho que ir da puta brasil. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Mano, eu tenho ulti. Mano, nossa ulti, rei, estupido dog. Você colocou ulti em mim, estupido dog. Você é um fã dog. DOG! DOG DOG! YOU ARE A DOG! YOU ARE A DOG! BITBULL! CANIXE! BITBULL! SHOT! SHOT! NO FUCKING WAY! COME MAKE UP- NAAAAAAN! OH FILHO DE PUNC Mano, olha-me isto, mano Puta-se que não dá, caralho Puta-se, mano, e quais dar esta merda, mano? FOLTA-SE, MANO! EI, ABRAAAAAAAA UHHHHHH Deixa-mos chegar ao pé de ti, mano, porque é que tu estás a jogar? Eu meto 3 para 3, porque é que temos um gajo a jogar sozinho, mano FOLTA-SE AOLW, FOLTA-SE, TÁ CALADO, CARALHO Não Eu já tô, já tô no alto Fala-se muito, pá! Acorde, pá! Acorde, pá! Porquê? Porquê? Eu vou adorar as táticas e vocês não respeito, porque esta mas eu já sabia que eu ia enterrar, caralho! Não vou... AAAAAAAA AAAAAAAA ZEEE! Estamos juntos, pá! Caralho! Caralho! PAAA! Dá-me junto, pá! Dá-me junto, pá! Não dá, não dá, não dá, não dá, caralho! Não dá, caralho! Fala-se, pá! Isto faz de nós, caralho! Se quiseres ser avisado de acontecer os outros vídeos dos melhores mentes, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este. Se dá para receber um acústice em plez的时候! Não dá para demorar hoje! Ou fica bom 조금. Não vários Beerich Não dá para aceitar spot, agora! Então até a gente agradecer! Obrigado.